bom quanto eu deixo fazendo efeito ali a o produto né eu vou fazer uma outra coisa na moto que eu queria também testar é para ver como fica que é tirar as pedaleiras traseiras então vamos ver como é que vai ficar para tirar a pedaleira traseira é meio tranquilo porque não tem tem nenhum burrito freio escapamento que é grudado no na pedaleira mas basicamente tem que fazer é deslocar bateria para tirar a fixação do chassi que a pedaleira traseira vai no chassi da moto fazer um processo que tirar as duas são parafusos 12 dos dois lados desloquei a bateria para não ter que desconectar é perder as coisas então vou tentar deixar a câmera aqui posicionada para mostrar o processo o o o o o o o o Esse aqui deu uma complicadinha Porque ficou numa posição ruim Fazer Nesses aqui Tô sofrendo mais por causa dessa bateria Tô afim de perder Informação e tal Configuração Mas de boas Esse lá tá mais tranquilo Os da frente são um pouquinho mais tranquilos Parece que já tá solto Tchau 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 E Voa lá Temos Uma pedaleira traseira aqui Fora do lugar E Uma bunda um pouco mais Livre aqui Bem tranquilo o processo de tirar aqui A pedaleira traseira da Triple Negócio só é que Eu vi que a bateria fica deitada Mas acho que não deve ter problema Espero que não tenha problema Já ficava deitada Bom Dois parafusos desse lado Dois parafusos desse lado E A pedaleira sai inteira Ó São basicamente esses quatro parafusos aqui E era isso Sai inteira Tchau 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 Tchau